O Homem Honesto O Tacho encher a barriga Dá porrada na mulher Como se fosse um bicho qualquer A família leal O caso típico em Portugal A família leal O caso típico em Portugal Dona de casa Mulher honesta Todos os filhos para criar Não usa um método Anticoncessional Leva uma vida bem normal O marido Leva porrada E por ele Vence a ser amada Fala muito do que não vê Sofre com a novela da TV O EOI A família leal O EOI O caso típico em Portugal O EOI A família leal O EOI O caso típico em Portugal O EOI Se inscreva no canal